Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre análise sintática e hoje nós conceituaremos aí o que é uma frase, uma oração e um período. Pois bem pessoal, nós estávamos até agora fazendo aí classificação das palavras, ou seja, classificando cada uma das palavrinhas que existe aí na língua portuguesa. Então eu classifiquei aí você, classifiquei escovou, classifiquei os, classifiquei dentes e agora como vocês viram aí no vídeo número 1, nós colocamos essas palavrinhas uma do lado da outra e formamos aí um enunciado linguístico que tem sentido. Então eu tenho aqui no quadro um enunciado linguístico, você escovou os dentes. Esse enunciado linguístico, pessoal, a partir do momento que eu coloco uma coisa do lado da outra de maneira organizada, aí de maneira que tem um sentido, né, cada uma dessas palavrinhas uma do lado da outra, a partir do momento que eu faço isso, o que eu posso fazer? Eu posso fazer análise aí morfológica e análise sintática. O que é análise morfológica? É o que a gente estava fazendo até agora, classificando cada uma das palavras. E análise sintática, o que é? É classificar aí, analisar sintaticamente a relação que uma palavra tem com a outra. Então eu tenho aqui no quadro, na parte de cima, análise morfológica e na parte de baixo, análise sintática. Eu posso dizer que nesse quadro aqui eu tenho análise morfo sintática, deste enunciado linguístico. Análise morfológica, pessoal, é isso aqui, ó. Eu vou usar estes termos aqui e aí vou classificar cada uma das palavrinhas. Você é pronome, como tá ali. Escovou é verbo, como tá aqui. Os é artigo, como tá ali. E dentes é um substantivo, como tá aqui. Isso aqui é análise morfológica, tá? Classificar cada uma das palavras, como vocês já viram. Agora, pessoal, eu posso fazer também análise sintática deste enunciado aqui. Então você que era pronome lá na análise morfológica, ó, era pronome, aqui na análise sintática eu vou dizer que é um sujeito simples, né? E é um núcleo do sujeito, porque eu estou analisando sintaticamente e eu vou usar um destes termos aqui. Sujeito, predicado, complemento nominal, objeto direto, objeto indireto, predicativo, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta de verbal, aposto, evocativo. E eu vou dizer que aqui na análise sintática, escovou agora, lá na análise morfológica, eu só tinha que reconhecer que era um verbo. O que que era um verbo? Um verbo de ação, de estado ou fenômeno da natureza. Agora, na análise sintática, eu já vou ter que saber se esse verbo é um verbo intransitivo ou se ele é um verbo transitivo, né? Ou bitransitivo. Então, ou se é transitivo direto, transitivo indireto, são termos da análise sintática. Agora, eu já vou ter que classificar neste caso aqui, ele é um verbo transitivo. E escovou aqui também é um núcleo do predicado verbal, tá? Os, pessoal, que lá na análise morfológica era um artigo, né? Porque eu estava classificando cada uma das palavras. Agora, aqui na análise sintática, ele já é um adjunto adnominal. Por quê? Porque ele está junto do nome. Dentes. Dentes são substantivos. Ele está junto do substantivo. Adnominal. Adjunto adnominal. Está junto do nome. Não é difícil. Então, os é artigo lá e aqui a gente vai dizer que ele é um adjunto adnominal. Juntamente com a palavrinha dentes, ele forma o quê? Ó, os dentes. Formam o objeto direto do verbo transitivo direto, escovou, tá? Então, isso aqui é análise sintática, que é o que a gente vai começar a fazer agora. Analisar cada um dos termos da oração, para ver como é que ele se relaciona um do lado do outro aí, de modo a formar uma frase que tenha sentido, formar um enunciado linguístico que tenha aí sentido. Ok, pessoal? Pois bem, frase e oração. O que é? Tem uma diferença entre frase e oração. Vamos ver aqui. A frase, pessoal, ela é qualquer enunciado linguístico que tenha aí, né, qualquer enunciado de sentido completo. Qualquer enunciado linguístico de sentido completo, que tenha aí um sentido. Você viu alguma coisa, a pessoa está te falando alguma coisa, se ela te passa, se tem sentido aquilo que ela está falando, eu posso classificar aí como sendo uma frase. Então, eu tenho aqui, ó, fogo, né? Ah, é só uma palavra, isso aí já é uma frase. É uma frase, sim. E é tão poderosa, né, essa frase, que se alguém chegar aí agora gritando fogo perto de você, vocês vão sair correndo. Então, passa um sentido, estabelece aí um sentido. Então, eu posso dizer que fogo é uma frase, tranquilamente. Aqui eu tenho, por favor, silêncio. Também passa um sentido para a pessoa. Estabelece aí, né, é um enunciado de sentido completo. Então, posso dizer que, por favor, silêncio, é uma frase. Todos saíram às pressas. Também, ele é um enunciado de sentido completo. Estabelece um sentido, eu sei que tem sentido isso aqui. Eu posso dizer que é uma frase. Então, grave essa informação. Frase é qualquer enunciado de sentido completo. Completo. Isto é frase. Agora, a oração, pessoal. A oração, ela é um enunciado linguístico organizado em torno de um verbo e que tem sujeito e predicado. Prestem bem atenção. A oração é um enunciado linguístico organizado em torno de um verbo e constituído aí de sujeito e de predicado. Ou, ao menos, de predicado. Então, está aqui, Roberto Carlos nunca morrerá. Olha o verbo aqui. O verbo está aqui. Esse enunciado linguístico, ele está aí, né, organizado em torno de um verbo. Ou tem para lá, ou tem lá para o outro lado. Roberto Carlos é o sujeito. Nunca morrerá é o predicado. Choveu muito em Santa Catarina. Observem que essa oração aqui só tem predicado. Então, a oração, ela vai ter que ter um verbo. E aí fica a dica aqui para vocês. Eu quero saber onde é que tem uma oração no texto. Procure o verbo. Você vai saber, com certeza, onde é que tem uma oração, tá? Aliás, o mesmo número de verbos de um texto será aí o mesmo número de orações. Fica a dica aqui para vocês. Não esqueçam disso. Então, eu tenho aqui. Choveu muito em Santa Catarina. Ó, só predicado. Porque é um verbo aqui fenômeno da natureza. O verbo fenômeno da natureza, ele não tem sujeito. Então, é uma oração constituída só de predicado. Agora, a maior diferença, pessoal, que vocês podem ter aí em relação à frase e à oração, é essa aqui. Nem toda frase é oração. Por que que nem toda frase é oração? Observem o seguinte. Que dia lindo. Isso aqui é uma frase. Com certeza é uma frase. Passa, é um enunciado de sentido completo para vocês. Mas tem verbo? Não tem verbo. Então, não pode ser chamado de oração. Eu só posso chamar de frase. Não é oração. Para ser oração, pessoal, tem que ter verbo. Se não tiver o verbo, não é oração. Tá? E aí, vocês têm que prestar atenção aqui. O que eu tenho aqui? Socorro. Com licença. Que rapaz bobo. Eu tenho três enunciados aqui. Frase, frase, frase. Por quê? Porque aqui não tem verbo. Aqui não tem verbo. Aqui não tem verbo. Então, eu tenho três frases. Não posso dizer que são três orações. Isso aqui é uma frase, mas não é oração. Porque não tem verbo. Só é frase. Passa um sentido. São enunciados de sentido completo, mas não tem verbo. Eu só posso chamar de frase. Tá? A grande diferença entre a frase e a oração é essa. A oração tem que ter verbo. E a frase, ela só tem que passar aí um sentido completo pra vocês. Mas ela não precisa exatamente ter aí um verbo. Ela só tem que passar um sentido, tem que estabelecer um sentido pra vocês. Pra ser frase. Tá? E aí, aqui, essa observação. A frase pode conter uma ou mais orações. Então, o que eu tenho aqui, pessoal? Brinquei no parque. Uma oração. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase? Posso, porque tem brinquei no parque. Estabelece, é um enunciado de sentido completo. Então, eu posso dizer que é uma frase. Eu posso dizer que é uma oração? Posso dizer que é uma oração, sim. Por quê? Porque tem verbo. Então, é frase e oração. Aqui, o que eu tenho? Entrei na casa e sentei-me. Entrei na casa e sentei-me. Eu tenho aqui uma frase. Com duas orações. Sentar e entrar. Porque eu tenho dois verbos. Tá? O que eu tenho aqui? Cheguei, vi, venci. Eu tenho uma frase? Tenho uma frase. Porque é um enunciado de sentido completo. Então, é frase. É oração? Também é oração. Quantas orações eu tenho nessa frase? Uma, duas, três. Porque tem três verbos. Tá? Então, não esqueçam disso. Nem toda frase é oração. Não esqueçam disso. Eu não posso dizer que isso aqui é uma oração. Isso aqui é só frase. Pra ser oração, tem que ter verbo. Pois bem. Vamos fazer um exercício aqui, pessoal. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nisso aí. Coloque F para a frase. E FO para a frase e oração. Dê um stop. Resolvam e voltem aqui pra gente corrigir. Resolveram? Vamos corrigir. É bem fácil. É só achar os verbos e ver se tem sentido completo ou não. Se não tiver verbo, eu vou dizer que é frase. Se tiver verbo e se tiver sentido, eu vou dizer que é frase e oração. Então, eu tenho aqui, na 1. Eu tenho tudo isso, mas ganho no grito. Tenho e ganho. Termina aqui. Eu posso dizer que isso aqui tudo é uma frase. Uma frase com duas orações. Porque tem um verbo aqui e tem um verbo aqui. Então, é frase e oração. Cuidado. Fogo. O que eu tenho aqui? Frase. Não tem verbo. Então, é só frase. Criança sem pai, sem mãe e sem irmão. Frase e oração. Frase. Não tem verbo aqui. Sem a preposição. Então, é só uma frase. Eis a primeira folha. Tem verbo? Não tem verbo. Então, é só frase. Cinco. A história sempre se repete. Repete. É um verbo. Então, eu posso dizer que isso aqui é uma oração. É frase. Frase é frase também. Porque isso aqui tem um sentido completo. Então, é frase e oração. Ela deseja conversar, mas tem medo. Isso aqui é frase ou oração? Ou é só frase? Frase e oração. Como está ali. Por que é frase? Porque tem sentido completo. Por que é oração? Porque tem verbo. Agora, quantas orações eu tenho aqui? Prestem muita atenção nisso. Deseja conversar e tem três orações? Não. Eu tenho duas orações. Isso aqui, pessoal, deseja conversar, é uma locução verbal. A locução verbal, a gente conta como um único verbo. Não vão me contar como dois verbos aqui, dizer que aqui tem três orações. Olha a dica aí. Eu tenho uma oração, duas orações. Verbo ter e a locução verbal deseja conversar. Daí é importante se conhecer as locuções verbais e os tempos compostos. Porque cada tempo composto e cada locução verbal eu vou contar como se fosse um único verbo. Tem que cuidar com isso. Prestem muita atenção nisso. Então, aqui eu tenho uma frase e uma oração. Aqui eu tenho uma frase porque, nossa, que sensação boa. Não tem verbo. Passa um sentido completo, um enunciado de sentido completo e você quer frase. Por que não é oração? Porque não tem verbo. Então, não é tão difícil assim. Agora, o período, pessoal. O período, ele é um enunciado, um enunciado linguístico com sentido acabado, né? Ele inicia com letra maiúscula e termina com ponto final. Esse ponto final pode ser um ponto de interrogação, um ponto de exclamação ou o próprio ponto final. Então, o que eu tenho aqui? O chefe autorizou sua saída. Ponto. Por que ele saiu mais cedo? É uma pergunta. Ponto. Interrogação. Não era para ele sair mais cedo. Não era para ele sair mais cedo. Olha, a exclamação aqui. Então, isso aqui são períodos. Tá? Períodos. Agora, vocês devem estar se perguntando, é, mas qual é a diferença da oração? Qual é a diferença da frase? Não tem diferença nenhuma. Eu posso dizer que isso aqui é uma oração por quê? Porque tem um verbo. Eu posso dizer que isso aqui é uma frase por quê? Porque tem sentido completo. Mas também é um período, porque começa com letra maiúscula e termina com ponto final. Afinal, essa aqui também e essa aqui também. Ah, então frase, oração e período é a mesma coisa? Não, é bem assim. Vocês já viram que entre a frase e a oração tem uma diferença. O período também. O período tem período simples, que é o que está aqui. Ó, classificação do período. E o período composto. Tem que cuidar com isso, tá? O período simples, ele é aquele que possui apenas uma oração. A oração que constitui o período simples é chamada de oração absoluta. Ó, aqui eu já tenho o quê? Um período e um período simples. Por quê? Quantas orações eu tenho aqui? Uma só. Só tem um verbo. Autorizou. Então, eu tenho aqui uma frase, porque é um enunciado de sentido completo. Tenho uma oração, porque tem um verbo. E eu tenho um período. Ocorre que esse período poderia ser desenvolvido. Eu poderia ter que continuar aqui, né? E aí eu teria, aí é um período, ó. O chefe autorizou a saída do funcionário, tá? E aí, quando a gente desenvolve esse período, pessoal, a gente chama de período composto, tá? Que daí é o período que... Olha o que é o período aqui. É aquele que consta de duas ou mais orações. Aí a gente já chama de período composto. Período simples, tem uma única oração e a oração absoluta. O período composto, ele já vai ser constituído aí de duas ou mais orações. Olha aqui, ó. Maria foi até a sala, pegou o controle e ligou a televisão. Foi, pegou, ligou. Três verbos, três orações, período composto, tá? O período composto, ele pode ocorrer aí três tipos de orações, que é o que a gente vai ver depois lá na análise sintática externa, no estudo das orações. Tem oração principal, oração subordinada e oração coordenada, tá? Que a gente vai ver mais adiante. Por hora, a gente não vai entrar em detalhes neste assunto. Pois bem, um exercício aqui, pessoal, pra que vocês reconheçam o que é período simples e o que é período composto, tá? Não é tão difícil. Vamos dar um stop aí e tentem ver o que é período simples e o que é período composto. Coloque PS para período simples e PC para período composto. Composto e grife os verbos. Dela stop, terminaram? Vamos corrigir. Pois bem, pessoal, bem simples, bem tranquilo, tá aqui, ó. Por que que é período simples? Porque só tem um verbo, né? A política é a higiene sadia, só tem o verbo período simples. Politiqueiros agiam com corrupção. Período simples. PS. O mundo é governado pelo sábio, só um verbo, período simples. Os políticos deveriam falar menos e agir mais. Período composto é período composto. Ah, com três verbos, três orações, não. Olha a locução verbal aqui. Deveriam falar, é uma locução verbal. Conta com um único verbo. Uma oração, duas orações. Então é um período composto aí de duas orações, tá? Período composto. A atenção que vocês têm que ter, que eu vou continuar insistindo porque isso aqui os alunos fazem muito, né? É essa aqui, ó. O que que eu tenho aqui em A? Eles haviam chegado cedo demais. A. Dois verbos. Haviam e chegado. É um verbo no particípio. Duas orações. Não. Uma oração. Isso aqui, pessoal, é uma coisa só. É um tempo composto. Pode ser chamada de locução verbal. Equivale a chegaram. Então, eu tenho um tempo composto aqui. Uma oração. Tá aqui. Eu queria dizer muitas promessas. Tempo composto. Tá ali. Diria, eu diria muitas promessas. Uma oração. Queria dizer o que que é. É uma locução verbal. Ou um tempo composto também. Então, equivale a um único verbo. Então, eu tenho aqui, pessoal, uma oração e uma oração com tempos compostos ou locuções verbais. Tá? É um cuidado que vocês têm que ter. Então, é isso aí, pessoal. Espero tê-los ajudado. Vamos aí para a nossa aula 3 de análise sintática. Tchau. 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 Tchau.